Fala, meu amigo. Aqui é o Guilherme Brito. Seja muito bem-vindo a mais uma live aqui no canal da DBOCM. Eu de todas as semanas estou trazendo informações para levar a sua carreira para o próximo nível quando o assunto é banco de dados Oracle. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso comprometimento. E essa é mais uma live de aquecimento para a nossa imersão Oracle Database, que começa hoje, dia 14 de março, onde a gente vai fazer um evento de quatro aulas, dez horas de conteúdo, certificado para quem conseguir for aprovado no final da nossa imersão. E também a gente vai mostrar mais de 10 mil vagas hoje em aberto para quem tem conhecimento e uma tecnologia relevante, para quem tem conhecimento no banco de dados Oracle, que é o banco de dados número um do mundo. Beleza? Então, para você participar, clique aqui na descrição desse vídeo. Tem um link para você participar desse evento, que com certeza pode ser o seu próximo nível profissional se você aplicar, se você fizer os desafios práticos, se você estiver realmente comprometido com a sua carreira profissional. E eu queria te fazer um pedido. Pega esse link aqui que está na descrição, posta lá no seu LinkedIn, faz um convite lá para os seus amigos, para a sua rede profissional também participar dessa imersão, porque quanto mais pessoas participarem, nós já temos milhares de pessoas cadastradas, mas quanto mais pessoas participarem, isso é melhor. Isso traz um ambiente de aprendizado, onde cada um está entendendo aí, a gente está entendendo os níveis de quem está começando, em quem está no nível intermediário, que está no nível avançado, e o nosso objetivo é contribuir com a sua carreira profissional. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Na live de hoje, eu quero falar um pouquinho sobre quais profissões em TI precisam estudar banco de dados. Eu acho que é um grande mito os caras chegarem e falarem assim, ah, cara, não vou fazer treinamento, não vou fazer imersão, porque eu sou programador, porque eu trabalho com BI, porque eu estou trabalhando na área de dados, de engenheiro de dados, etc. E eu quero trazer para vocês realmente essa possibilidade, para vocês entenderem quais são as profissões realmente que precisam estudar banco de dados, e principalmente o banco de dados Oracle, né? Quando que é importante, quando que estudar banco de dados Oracle pode ser o seu próximo nível profissional. Beleza? Se você está gostando aqui do nosso canal, se inscreva, abrindo as notificações, porque todos os dias tem vídeos novos aqui no canal da DBO-ACM. Vamos lá, pessoal. Primeira profissão na área de tecnologia, eu considero que a área de TI tem várias áreas, né? Área de dados, área de segurança, área de infraestrutura, área de cloud, área de programação, e dentro dessas áreas nós temos diversas carreiras. Então é importante que você entenda, tem várias profissões ali que você pode estar participando, que você pode estar, se candidato a uma vaga, você pode ocupar um cargo, tá? Dentro de uma empresa. E existem diversas profissões em TI que precisam estudar banco de dados. Primeiro, pessoal, banco de dados é algo muito importante para as empresas. A gente precisa entender que o pessoal fala que agora em cloud a gente não precisa mais estudar banco de dados, né? Isso é o maior mito que existe. Cara, em cloud vai ter um banco de dados. Onde tem uma aplicação, vai ter que armazenar esses dados dentro de um banco de dados. E nem tudo é automatizado. E sempre a gente tem que ter aqueles conceitos. Até o Autonomous Database, né, que é um banco de dados que ele, muitas tarefas que antes o DBA fazia, ele já faz, ele tem uma certificação a ser feita. Se for só um produto que você liga na tomada e ele funciona sozinho como uma geladeira, cara, não teria uma certificação. Então pensa nisso, cara. Você precisa estar atualizado com o que tem de novo. Você precisa estar atualizado com essas tecnologias que estão surgindo. Se você estiver, estou vendo que a galera está entrando aqui ao vivo, e se você estiver aqui ao vivo, pessoal, coloque suas dúvidas aqui sobre a inversão, sobre carreira, sobre banco de dados, óbvio aqui no chat que a gente vai estar te respondendo. Beleza? Então, primeira coisa, pessoal. O mito é que quem mexe, que trabalha com cloud não precisa estudar banco de dados. Esse é uma das maiores besteiras que eu vejo hoje, cara. E muitas vezes essas pessoas falam isso porque estão desatualizadas, não sabem como que o banco de dados funciona dentro de alguns provedores de cloud, como a Oracle, como a Azure da Microsoft, como a AWS, como a Google. Então você precisa entender. Cara, se você não souber, você começa a se tornar um cara irrelevante, tá? Então a primeira coisa é, cara, você vai ter... Onde tem uma aplicação, precisa de um banco de dados. O banco de dados é o coração disso tudo, onde é uma área muito importante que armazena os dados, as informações de grandes empresas. Dados podem ser utilizados tanto para funcionamento de aplicações, para tomada de decisão e muito mais, tá? Então entenda que banco de dados é algo muito importante. E principalmente o Oracle. Por quê? Cara, o Oracle é o banco de dados número um do mundo, tá? Então quando você está falando do Oracle Database, cara, é uma tecnologia que ela é muito relevante. É utilizada pelas maiores empresas dos Estados Unidos, maiores empresas da América Latina, maiores empresas do Brasil, maiores empresas da Europa. Então é uma solução global que tem um respeito muito grande. Se você entrar agora, dbengineers.com, que é o ranking dos bancos de dados mais utilizados, os que têm mais vagas, que são mais buscados no Google, os que são mais utilizados dentro das empresas, cara, o Oracle é o grande líder há muitos e muitos anos, tá? Então, o Oracle, dessa vez, é uma tecnologia relevante, cara. Quando você tem um conhecimento, uma tecnologia que ela é muito utilizada nas empresas, cara, a sua chance de sucesso é exponencial. Uma coisa é você ter um conhecimento, ser um mago de uma coisa que não é utilizada por ninguém. Mas o Oracle não é assim. O Oracle é utilizado pelas maiores empresas do mundo. As maiores oportunidades. Então, tanto para hoje, inclusive com o Cloud, para pequenas empresas, médias empresas, grandes empresas, antes o Oracle era muito só para empresas gigantes, né? Hoje em dia, não. Você pode começar a utilizar o Oracle gratuito na Cloud, tá? Então, tem várias formas de você utilizar o Oracle Database. Então, se você trabalha em uma empresa que usa banco de dados Oracle, cara, uma certificação Oracle é um grande diferencial. Este pode ser o seu próximo nível profissional. Então, você precisa entender. Se você tem o conhecimento de uma tecnologia relevante, ao invés de você ficar correndo atrás das empresas, as empresas vão correr atrás de você. Por quê? Você tem um conhecimento, cara, aqui ele é buscado, ele é muito útil para as empresas. Tá? Então, essa é a primeira coisa. E vamos lá, pessoal. Vou dar alguns exemplos aqui de algumas profissões, né? Que precisam estudar banco de dados. Primeiro, o DBA, né? O Database Administrativo. O administrador de banco de dados é algo que vai ter no on-premises, dentro do seu datacenter, quando está rodando banco de dados, ou dentro de cloud também, tá? Existem, inclusive, vagas dentro da Oracle, tá? Para Database Engineer Cloud, tá? Então, engenheiro de banco de dados. E aí, você precisa ter aquela base ali no Oracle Certified Profession, na certificação de OCP, para você poder se candidatar a essa vaga. Se você tiver só aquela certificação de cloud, cara, você não vai conseguir uma vaga de Database Engineer Cloud, não, cara. Então, é importante que você realmente tenha conhecimento. E muitos profissionamentos de banco de dados, inclusive na AWS, na Google, na Azure, cara, vai ser muito semelhante a um profissionamento on-premises. E muitas das atividades ali do dia a dia, cara, você vai ter que ter aquele conhecimento. Por quê? O software é o mesmo. O software é o mesmo. Muitas vezes, algumas coisas podem estar até um pouco mais otimizadas. Isso é muito bom. Por quê? Ao invés de você ficar fazendo aquele trabalho operacional, cara, você consegue trazer mais resultado para as empresas. Algo que antes se entregava em uma semana, você consegue entregar em dois, três dias. Isso é muito bom. Isso é muito bom, porque você consegue trazer mais resultados e consegue atender as demandas das empresas. As empresas estão cada vez mais dinâmicas. Então, tudo que a gente puder fazer para poder otimizar e entregar mais rápido os projetos, isso vai ser um benefício. E você consegue automaticamente ser muito mais estratégico e importante, relevante, trazer mais resultados. E menos operacional. Aquele trabalho chato ali de ficar apertando o Enter, redimensionando o TBSpace e tal. Cara, esse trabalho já está acabando há muito tempo. Se você realmente é um cara que faz isso, cara, entenda que esse trabalho é um trabalho que está ficando cada vez mais obsoleto. Você precisa ser um cara mais estratégico e conhecer a solução com mais profundidade. Beleza? Então, o DBA, cara, a primeira coisa, a gente falou de um banco de dados, ele é responsável por gerenciar, por instalar, por garantir a integridade dos dados, a segurança, a performance, tá? Então, o cara, muitas vezes, vai estar ali naquele meio de campo ali com infraestrutura, com aplicação e que vai estar mostrando muita coisa relevante ali sobre o ambiente. Então, o DBA é um primeiro cargo, cara, que, sem dúvida, precisa estudar a banco de dados. Se você segue aqui no nosso canal e é DBA, você precisa participar da imersão agora que eu estou com a vez de hoje. Clica aqui na descrição desse vídeo e se inscreva e participe, porque realmente esse evento, a gente vai aprofundar em muitas atividades do DBA para que ele esteja atualizado, para que ele consiga realmente estar atuando em grandes projetos hoje, tá? O programador, barra desenvolvedor, né? Também é um cara que eu vejo que é um dos maiores problemas das aplicações. A aplicação está lendo, nós temos vários clientes de consultoria, cara, que muitas vezes o banco de dados está com 100% de CPU e muitas vezes é uma aplicação que não está legal. São vários desenvolvedores que não conhecem o banco de dados, que não sabem projetar a sua aplicação e o seu banco de dados para que a sua aplicação consiga performar. Então, um dos maiores problemas do banco de dados são desenvolvedores que não conhecem banco de dados. Se você acha que não precisa estudar banco de dados ou porque você é desenvolvedor, é a maior cilada que você está fazendo e sua aplicação vai sofrer e você vai entrar numa briga para querer falar que o problema é banco, mas na verdade, cara, a sua aplicação está realmente de uma forma inadequada e utilizando o banco de dados da forma correta. O que é a aplicação sem o banco? Não tem como. Você vai precisar de um banco de dados. E se você não souber utilizar o banco de dados da forma correta, cara, a sua aplicação vai sofrer. É importante que você saiba isso. Então, o desenvolvedor, cara, é um dos maiores mitos, né? E várias empresas que eu passo, que eu já passei, né? A gente vê desenvolvedores fazendo um workshop de administração, um workshop de SQL, claro, o SQL é o dia-a-dia do desenvolvedor, fazendo workshops ali de new features, workshop de performance. Por quê? Porque, cara, são conceitos fundamentais para que a sua aplicação consiga performar. Estou a maior cilada, cara. Eu não preciso dar banco porque eu sou programador. Cara, cuidado. Cuidado que essa pode ser a maior cilada para que a sua carreira comece a não ir para frente, você comece a ter riscos aí por não estar atendendo a demanda das empresas, dos projetos, e por não ter esse conhecimento em banco de dados. Beleza? Outro ponto aí, cara. O cara é de pré-vendas, né? O cara que vende produtos e soluções. Mas, muitas vezes, dentro das atividades de pré-venda, ele vai ter que apontar ali um banco de dados, né? Ele tem que conhecer os conceitos básicos, né? Então, existe até um time de pré-vendas dentro da aula que, muitas vezes, os caras precisam apontar, considerar o banco de dados dentro daquela solução ou vender uma solução de banco de dados, tá? Então, também é uma área que precisa muito desse conhecimento. O arquiteto, que, muitas vezes, ele pode apoiar a área de pré-vendas ou que, muitas vezes, ele pode estar dentro de uma empresa, mesmo não envolvendo vendas, é um cara que pode desenhar uma solução. É um cara que pode montar com os recursos atuais ali da empresa, mesmo não envolvendo uma venda, uma aquisição, ele pode ter a necessidade de ter aquele conhecimento de banco de dados para poder fazer uma arquitetura. Para poder entender que banco não vai ser gargalo. Para poder entender que, cara, qual que é a melhor solução que vai ser necessária para aquele tamanho de ambiente. Um arquiteto, existe até arquitetos de banco de dados, hoje, para dentro de grandes empresas, que ele vai precisar ter esse conhecimento, cara. Ele precisa conhecer, realmente, produtos, solução, ter uma expertise, uma visão, realmente, de arquitetura um pouco mais de cima para conseguir apontar melhores soluções para as empresas. Também é uma área muito importante aí que precisa ter o conhecimento. Engenheiro de dados, cara. Essa área de dados, que poderia falar de diversas profissões aqui, cara de BI, cientista de dados. E a gente tem visto, por exemplo, vagas para engenheiro de dados, pedindo, como pré-requisito, certificações Oracle, OCP. Por quê? Cara, se o parque todo ele é Oracle, ou grande parte dele, cara, você vai ter que ter o conhecimento. Você vai ter que utilizar o Oracle da maneira correta. Então, existem várias carreiras na área de dados. O cara de BI, cara, vai precisar acessar o banco de dados Oracle. Se a empresa tiver isso no parque. Então, você precisa entender que existem diversas carreiras na área de tecnologia que precisam ter esse conhecimento, tá? Então, você que está na área de dados, engenheiro de dados, business intelligence, cientista de dados, cara, muito importante que você entenda que muitas vezes você vai ter que acessar o Oracle. Porque se você não souber, cara, você vai travar. Você vai travar e não vai conseguir entregar alguns projetos. Além disso, pessoal, gerente de projetos. Existe algum mito muito grande, né? Que, porra, eu sou gerente de projetos, eu não preciso conhecer tecnicamente. E a gente tem visto cada vez mais como o mercado está mudando. O mercado americano, ele sempre foi muito mais maduro que o brasileiro a respeito disso, né? Já trabalhei numa empresa americana dentro da Oracle durante seis anos. E lá, a gente via como que, pô, gerente de projeto me ajudando tecnicamente a debugar código, cara. A entender problemas ali relacionados a uma feature específica, a um banco de dados especificamente. Isso dentro de uma abertura de chamado, tá? Dentro de um suporte global. Então, a gente tem visto como que gerente de projetos estão tirando certificações técnicas, principalmente dessas novas aí que estão vindo, mais introdutórias, tá? Mas um conhecimento de banco de dados pode agregar bastante, cara. Principalmente se você for gerenciar um time de DBAs, tá? Ou se for gerenciar um projeto que banco de dados é muito importante naquele projeto. Então, existe essa necessidade aí, cara. A gente tem visto, inclusive, diretores da Oracle tirando certificações técnicas, tá? Dentro da Oracle, eu tive várias experiências de conversar com profissionais e, às vezes, com diretores tecnicamente sobre um produto, sobre uma solução. Se tecnologia é core, é importante, é estratégico, cara, não trate banco de dados, tecnologia, como uma caixa preta. Trate isso como algo importante e relevante que você precisa saber pelo menos conversar. Você precisa pelo menos entender os conceitos e entender o que está sendo falado. E muitas vezes, não ter esse conhecimento para poder conversar e entender o que está sendo falado, pode te tirar do jogo, cara. Se você tem um fit ali de conhecer banco de dados, de conhecer tecnologia, de estatualizar, tirar certificações, você vai ser um gerente de projeto com diferencial muito grande. A gente tem visto isso muito forte na cultura americana. Cara, se você tiver essa iniciativa aqui, você vai ser um gerente de projeto, cara, que vai decolar, que vai realmente atender muito mais do que um gerente de projeto que simplesmente fica fazendo cronograma, cara. Então, esse não é o objetivo. entenda que tecnologia é estratégico. Assim como as empresas estão utilizando isso como estratégia de crescimento, isso pode ser uma estratégia para a sua carreira para que você consiga entender melhor, para que você consiga opinar melhor, entender os riscos. Muitas vezes, quando você não tem conhecimento, cara, você não sabe o risco que tem em cima daquilo que está sendo feito. Então, muitas vezes, você vai ter um senso crítico muito maior se você entender isso tecnicamente. Então, resumindo, pessoal, existem diversas carreiras que precisam desse conhecimento. Mas se você trabalha em uma empresa que trabalha com o Banco de Dados Oracle, você precisa, cara, pensar e estudar Banco de Dados. Ter uma certificação vai ser um diferencial. Cara, conhecimento nunca é demais. Então, se você tiver um conhecimento, cara, importante para aquelas empresas, para aquele projeto, cara, você vai ser reconhecido. Você vai ser um cara mais valorizado. Então, pense nisso. E por isso que eu quero te fazer o convite para você participar da nossa imersão Oracle Database, que começa hoje, dia 14 de março. a gente vai estar ao vivo às 20 horas. Então, faça o seu cadastro porque quem estiver cadastrado vai conseguir emitir o seu certificado, receber o replay das aulas, receber materiais complementares. E é muito importante que você esteja cadastrado porque essa imersão, de fato, pode levar o seu ano de 2022 para um próximo nível. Ter conhecimento de uma tecnologia relevante, de uma tecnologia que é importante para diversas profissões, diversas áreas, diversas carreiras na área de tecnologia. E você, cara, tendo conhecimento no Banco de Dados número 1 do mundo pode ter um destaque muito grande, pode alavancar muito a sua carreira profissional. Beleza? Então, se inscreva aqui, convide três amigos no WhatsApp, cara, chame mais pessoas para poder participar desse evento. Lembrando que essa experiência também vai estar disponível nas plataformas de podcast como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então, assine a DBOCM por lá para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Então, é isso. Muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.